Já durante a sessão vespertina desta quarta na Assembleia, o deputado Walter Rabelo do PSD anunciou que o vice-governador Chico Doutro vai ser lançado hoje durante o evento da sigla oficialmente o pré-candidato ao governo de Mato Grosso para as eleições deste ano. O encontro vai contar, inclusive, com a presença do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. O PSD tem já hoje um nome para ser avaliado pela coligação que apoiou o atual governo, o vice-governador Chico Doutro, uma decisão de consenso dentro do partido. A priori, nós tínhamos o Riva como candidato à majoritária, mas ele, quem trouxe essa propositura para o partido, foi avaliado e houve a concordância de todos. É uma decisão de consenso o nome do vice-governador Chico Doutro, que tem aparecido bem nas pesquisas de intenção de voto. Ou seja, se houver um bom trabalho e a coligação avaliar de forma favorável, ele deve ser o candidato a governador da coligação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.